Música Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, já vou pedindo like Pra vocês se inscreverem aqui no canal, se você é novo aqui no canal E me segue no Instagram, que tá aqui embaixo E gente, agora é umas, acho que um pouco da tarde, ou quase um pouco Ou quase 12 e pouco, não sei que hora que agora Ó, já almocei, vou almoçar minha pele limpinha, sei que vocês gostam de ver Lavei toda a lucinha, deixei aqui secar, ó Porque, né, o calor vai secar Enchi as duas garrafinhas de água Fogão limpinho, caneco limpo de leite também que eu lavei E gente, hoje eu vou no sítio da minha avó Faz mais de um ano que eu não vejo ela Que eu não, a gente não se vê mais Minha avó é a Geni E é isso, gente Vou lá, eu vou gravando pra vocês Tô morrendo de sono E vou com esse vestido aqui de oncinha, todo chique, ó Que a tia Fátima deu, ó Tia do meu esposo, né E considero que eu meti também Gente, eu amei, ó Fiquei super feliz e amei Ficou chique demais em mim E é isso, gente E agora meu esposo, eu busco a minha pai e a mãe Aí tem um alberonho chato rodeando aqui Isso não tem mais, ó E tô arrumando as coisas que eu vou levar Isso aqui, minha prima teve bebezinha também A bebezinha dela é um mês e pouquinho mais velha do que a Ana Vitória Vou levar esse pacote de fralda pra ela Tô arrumando a bolsinha, gente A gente fica tão em dúvida, né Quantas fraldas levar O que levar, né E mais melhor levar bastante do que pouco, né Ó, vou levar quatro Seis fraldas, né, gente Porque você sabe que o bebezinho Fala um cocôzinho, né Ela já fez bastante cocô hoje Mas eu vou, né Prevenir Esse aqui é tamanho P E esse aqui é tamanho M, gente Ó a diferença Mas esse aqui é que sobrou Que tava dentro da bolsa Que eu levo, né Quando eu vou no postinho de saúde Essas coisas eu levo, ó Então aqui sobrou Eu deixo a bolsa pronta, né Mas pra ir pro lugar mais longe É bom sempre, né Arrumar melhor Tem que colocar mais coisas E aí a luz Guarda Ó, gente Vou levar dois, quatro, seis fraldas Não esquecer que acabei aqui Acho que eu tenho que pegar outra roupa, hein Porque tá muito pequeno Ó a outra roupa que eu vou levar Esse aqui é o que ela vai Esse aqui é o que eu vou levar, ó Esse aqui é um bodezinho Uma calça, né Esse aqui é outro bode É o que eu vou levar aqui, ó E um macacão Não sei não O que serve nela, gente Aqui tá falando que é o tamanho M Mas enfim, ó Não sei se vai Ah, acho que eu vou ter que Catar outra bolsa, gente As bolsas tão dentro da outra Gente, ó que delícia Esse creme Esse creme é da O Boticário Da Elize Que fala, né Comprei vai fazer dois anos já Mas não tá vencido não, tá Porque só eu que uso Então ele dura bem, ó É mentiroso Tem que levar outra bolsa minha Que fica por dentro dessas bolsas aqui, ó Que eu levei na maternidade, gente Que nostalgia, né Um dia eu tô lá ganhando E outro dia minha bebê cresceu Tá crescendo, né Coloca uma por dentro da outra, gente, ó Acho que vou levar essa maior Vou guardar onde tá aqui Essas bolsas, gente A gente precisa uma hora, né Ó Eu vou colocar aqui dentro É melhor, ó Essa aqui é mais maior Tá vendo Minha esposa tá chegando já Ó, gente Vou pôr aqui, ó Essa é conjunto dessa Eu andei ganhando De uma parede do meu esposo E aí eu uso, né, gente Tudo que eu ganho eu uso Tudo que eu ganho eu uso, meu povo Se você não quer não recusar nada não, hein Eu uso mesmo Gente, cheguei no sítio aqui da minha avó Perto dessa moita de bumbu Olha que lindo Uh, olha o Rafael de flor, que bonito Né, Rafael? Você é meu primi, gente Que bonitinho Rafael, meu charazinho A Vitória tá no meu colo Tô aqui sentada Tô vestidinho Manda pro vídeo Ó O quê? Manda pro vídeo Pode deixar que eu vou mandar pro vídeo Deixa eu falar pra mim Tô vestidinho, gente Tô quarta aninha Tô aqui, já Fui lá na minha avó ali Minha tia tá ali Ai, que ventinho Friu, gente Tá gostoso Depois eu vou lá na minha prima Ela tem bebezinha também E é isso A minha esposa tá ali com a Maria Tava balangando a Maria E tá brincando com o Rafael Mas Ela tá lá no balangando Né, Rafael? Balangou, Rafael? Ó Balanguei É Legal balangar, né? Ai, minha filha Olha o vento A ventania Ó a cadeirinha pra você Já vai cair Não cai Cadê o cachorro dali? Ué Olha o cachorro Ah Ah, meu filho Caiu, pega, por favor, pra mim Obrigada Porque o vento tá forte O vento tá muito forte, né, meu filho? Uhum Olha, gente, o cachorrinho Ah, não morre, não? Não Qual o nome dela, sabe? É Bob Bob Ah, então é macho Bota lá macho Macho Vai, vai, vai Vai, vai Não tem nem, meu filho Cadê? Sumiu tudo aqui? Gente, lá na frente Então mora a minha tia Minha prima Lá E não dá pra se ver na câmera Pra se ver longe O quê? É, lá na frente Lá que mora a prima Lorena E a tia Neuza Tá lá mora a minha tia Meire Meu tia José Minha prima Lohan E tá lá por banda Lá fora mora A minha tia É, como é o nome dela mesmo? Tia Ciruleite Corsney Minha prima Ana Júlia O João Henrique A Maria Tô nem mora lá por lá Toda banda lá Aqui é o espaço Que bonito, né, gente? Que bonitinho Estamos aqui, ó Eu devia trazer do carrinho E porque na cama, gente Ela não para É, assim Um lugar diferente Não sei não Eu já tava vendo Assim que ela Ó, vou colocar aqui Eu acho que eu sou de uma areia Eu vi que ela tava Meio estranhando Sei lá Tá meio querendo, sabe? Mas ela foi Acostumando Meia Tá comigo, né, gente? Não tem nem que chorar, né? Dá medo de se bambuzar, gente Que é na minha cabeça Imagina só Misericórdia Gente, que bonitinho Esse banquinho aqui, ó Que é o pé de rosa da minha avó Ó, rosal Ó, que lindo Eu amo rosa Olha só Sentar aqui Ai Olha lá A hortinha da minha avó, gente O som de alface Tudo aquele verdinho é alface Ai, que bonitinho Ai, eu tô aqui O cachorrinho tá ali A minha irmã acabou de chegar Atrás do bolo de fubá Que delícia Mas eu tô com vergonha de filmar ali, gente Eu tô com vergonha É Cadê? Eu tô procurando mais Urso Urso Cuidado aqui, gente Urso Achava aqui Tem que andar olhando pro chão Ó, gente Aqui é um balango, ó Esse balango aqui faz tempo Já que tá aqui, hein? Ah, ele tá ali, ó Vamos comigo Fofo Aqui é a horta da minha avó, gente Outra horta Tem couve Tem cebolinha E outro tem alface Aquela que eu mostrei pra vocês Aqui tem coral Coloral Falei coral Coloral, ó, que lindo Gente, olha só Gente, olha só A avó tem um rosal Rosal Olha aí Que lindas as rosinhas, gente Agora vamos prosseguir Ó, o urso Marê 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 Rosa branca lá, ó Fica rosa branca É bom Não sei pra quê Fazer chá Não sei pra quê Ó, outra flor ali Ó, meu marinho Não sei onde eu vou parar Ó, outra rosa branca ali, gente Vou filmar lá pra vocês Ó A mamãe tá indo, meu amor Ó, gente Que linda rosa Ó Que linda Ah, cadê o marido aqui? Ah, você tá aqui Não tem como abrir? Tem como abrir aqui Oi O banheiro? É lá dentro Vamos lá Deixa eu fechar aqui Ah, deixa aberto Vamos lá, marido Banheiro da avó Tá vendo as coisas da avó? Hum 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 Que bonitinho Que pronta é essa, vó? Que pronta amanhã Que pronta é esse aqui? Acho que é banão de macaco Ah, banão de macaco Ah, banão de macaco Mas me diga milhinho Aham Ah, pulando barro, mas eu pulando Aham Aham A espeta da Anakayu Estou fervendo Vai ter que ir para o dia E vai que não aparece? Não, mas faz tempo Faz tempo Ah Ah, passou dois viadinhos na frente. E a mãe morreu de medo, né mãe? Eu não, não tenho medo não, viado não tem medo. Viado não dá medo. Ô vó, já viu onça, vó? Hã? Já viu onça, senhora? Onça? É, onça na frente da senhora, não? Onça, eu... Mas quem que viu ali? Viu? Verdade? Estava lá direto. Nossa. Gente, eu tô aqui na minha tia, ó, foi ali, ó, olha a minha tela do cor-de-rosa, ó. Minha mãe tá ali, agora eu tô aqui no carro esperando minha mãe e meu papi pra ir embora. Eu vi minha priminha, minha priminha, segunda prima da idade da Maria, quase, a noite tá vindo. O vereador, gente. Ai, ai, não sei o que eu falo nisso. Ó, o vereador, ele se candidatou pra vereador, né? Agora... Vamos ver ele ganhar. Vamos ver ele ganhar. 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 É, Ana? Ah, ele é danizado pra você, Maria? Olha lá, o urso que bonitinho. Danizado pra Maria? Sim. Ó. Ai, meu Deus do céu, coisa minha linda. Ai, o povo lá vai pra pimentar no carro, minha mãe vai entrar por ali, minha mãe lá, gente. Mãe. Você tem que pôr de rosas aí? Mãe. Não. Você quer tirar? Fala pra papai tirar. Fazer pra mim. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Eu vou aqui, minha mãe. Meu tia. Olha a Cássica. O povo conversa, conversa. Vai, conversa bem. Não, meu povo. Vamos embora. Gente, é tão bonito aqui. Olha, Maria, tem a cabecinha dela aí. Que lindo. Tudo seca. Secau mesmo. Né, Maria? Né? Ai, que bom é, Maria. Você gostou de piscar? Gente, ó, tirei as coisinhas da bolsa Cheguei em casa, vou guardar Se não, se deixar pra depois, a gente nunca guarda, né? Acho que vou deixar aqui dentro Mas enfim, ó, tirei tudo, 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 tudo Cheguei em casa já, graças a Deus Gente, céu Olha, passear é gostoso Mas chegar na casa, gente, é muito maravilhoso, sabe? Tô exaustinha Gente, eu não gravei, tipo, minha família Porque às vezes não gosta de ficar aparecendo, sabe? Então é melhor a gente respeitar Então eu gravei só esses aí, que vocês viram Mas já tá bom, né? Foi gostoso demais Não, Maria? Cuidado, filha Agora eu vou pôr a Maria no banho ali Eu tô banhando a Vitória Vou guardar essas roupinhas aqui Eu vou escolher uma dessas roupinhas pra pôr na Ana Vitória Acho que eu vou pôr... Cuidado, Maria Ela fez o número 12, né? Então eu vou... Vou trocar, guardar primeiro, vou levar essa roupinha Não pode, filha Guardar essa roupinha aqui E vou vindo guardando Aí, gente, eu tirei essa roupinha aqui, ó Isso aqui eu tirei pra doar Aí eu vou tirar mais Olha só o tanto Que dó, gente, céu Que dó assim, né? Não que eu tô com dó pra dar Eu vou dar de coração, gente Não vou dar com dó, não Vou dar de coração E tem mais pra tirar aqui, ó Tem tanta coisinha que perdeu Mas é assim mesmo, né? A criança vai crescendo, vai perdendo Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá, gente? Porque a Maria tá pronta, olha só Ai, tá lindo, ó E esse aqui também não serve nela Porque a minha tá limpinha Vou ver se não serve Vou guardar... Gente, olha o tanto de coisa que eu levei, né? Mas, gente, é assim mesmo, né? Ó, vou colocar isso aqui nela E essa calça aqui Olha que bonitinha essa calça Mari, tira a roupinha, me dá uma banca Marisa, vai ser... Ai, que cor disso Não, 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 não Tá suja, suja, vai Eu vou comer vocês dois Abre